Ótimo. Brilhante. Ótimo. Agora, vou fazer como o Mariano mandou. Eu vou lá e eu... Ataco a Beatrice. Ataco a Beatrice, é isso? Vamos lá. Ah, não vou lá. Não vou lá. O que é isso? Não tenho coragem. Não dá. Eu não sei como é que o Mariano consegue ser tão bom nisso. Eu consigo ser tão ruim. Vamos lá. Concentra. Concentra, Adriano. Concentra, relaxa. Isso. Vamos lá. Acorde-se, Don Juan adormecido, que existe dentro de você. Deixe a testosterona agir. Isso. Estou sentindo, estou sentindo o meu sangue ferve. Vou fazer isso agora. Eu sou o caçador. Eu sou um leão e ela é... A pequena gazela em defesa na savana africana. Essa imagem é boa. Isso. Eu posso. Eu posso. Eu quero. Eu consigo. Eu penso. Logo existo. Não. Agora... Eu vou pegar. Eu vou pegar. Peguei. Eu só quero. Montanha, vem cá, Montanha. Agora que você decidiu participar do forró, nós já temos paz. Mas eu sou prioridade e vocês me convidarão bem antes. Não é, Montanha. Vai ficar chato. A Dorinha e a Lindinha vieram lá do interior só pra dançar com a gente. Gente, e eu com isso? Eu tô preocupada com Dorinha e com Lindinha. Gente, vocês me convidaram, eu vim. Se convidarem outras pessoas, desconvidem. E como é que é? Ou eu ou elas. Como é que vai ser? Hum? Que desculpa. É que tive uma discussão com meu namorado. Eu já sabia que isso ia acontecer. Sabia? É claro, Chiara. Chiara. Chiara, Chiara. Você tem uma aura dourada, iluminada. Esse rapaz tem uma energia muito distoante da sua. Você tem todos os canais abertos pro mundo mágico. Mas esse rapaz, ele tem energia tão pesada que ele impede sua evolução. Ô, Chiara. O que que eu faço? Vamos embora, vamos. Tá todo mundo te esperando. Você prefere ficar com esse grupo aí ou com a gente? Você não tá vendo? Eu... Esse rapaz tá impedindo o seu caminho. Você tá num momento muito importante da sua vida, Chiara. Você tem que fazer uma escolha. Você tem que escolher entre ele... ...e a luz. Droga! 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 Que humilhação! Que vergonha! Que humilhação! Você é... Um tom ruim de metigela. Um conquistador barato. O que é isso? Adriano! Que louco! Você tá batendo a cabeça na parede! Ô, Betis, desculpe. 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 Eu não queria ter te acordado. Sabe o que é? É que... É que eu... Para! Para! Adriano, para! Pelo amor de Deus, você me deixa nervosa, Adriano! Calma! Calma! Respira! Me diz. O que que tá acontecendo? Olha só. Olha pra mim. Você pode confiar em mim. Tá? O que que foi? Sabe o que que está acontecendo, Beatrice? O que está acontecendo aqui, eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais. Eu... Tá difícil segurar o que eu estou sentindo aqui dentro. Será que você não percebe? Percebeu o que, Adriano? Que... Que eu sou completamente louco por você, Beatrice. Eu... Eu acho você... Linda. Maravilhosa. Espetacular. Deslumbrante. Eu adoro você. Eu... Tudo que eu queria era... Eu daria tudo pra... Beijar você. Segurar você nos meus braços. Ter você pra sempre ao meu lado. Estou apaixonado por você, Beatrice.